Olá, meu nome é Kleber Fogaça e hoje vou falar um pouco sobre a rotina de estudos, tá? O pessoal aí através dos comentários, dos e-mails também tem pedido para eu falar um pouco sobre isso, né? Então, para mim, eu sempre precisei de uma rotina, eu costumo dizer isso aí, tá? E sempre quando vou fazer parte de um workshop, esse workshop de algum músico, ou posso ter um tempo para conversar com algum músico importante, com algum músico que eu admiro, é uma questão que eu sempre pergunto, né? Como é que é? Você tem uma rotina, você segue um padrão, né? E com essas conversas eu cheguei a uma conclusão que não tem um... cada um segue o seu esquema, né? Tem pessoas que precisam de uma rotina muito ajustada, tem pessoas que vão levando, não se preocupam em ter uma rotina tão certinha, né? Vão tocando, vendo as necessidades que tem para cada momento, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma certa rotina, senão eu começo a ficar meio perdido, né? Na minha prática, então... Vamos lá! O que é importante? Primeiro, o que estudar? Então, se você quer tomar uma rotina de estudo, primeiro você tem que saber o que você precisa estudar, certo? Está começando um instrumento, acabou de comprar um instrumento, vai lá, está começando, ou já toca há algum tempinho, mas ainda não desenvolveu muito? Em primeiro lugar, conheça o seu instrumento, tá? Então, faça exercícios para saber que notas você está tocando, onde fica o seu dó, onde tem o seu ré, em vários lugares do braço. Isso tem que ser uma coisa que tem que estar muito natural em você, tá? O instrumento tem que ser uma extensão do seu corpo, então você tem que saber o que você está tocando aqui, tá? Então, saiba as notas, saiba onde que está cada coisa, faça exercícios para isso, para essas memorizações, tá? No canal tem um vídeo onde eu falo sobre isso. Uma outra coisa muito importante, exercite a sua criatividade, tá? Eu vejo músicos excelentes, que são músicos super técnicos, que têm uma sabedoria incrível, pouco criativos. Então, exercite a criatividade. O tempo todo. Tá fazendo um exercício basicão lá, de corda solta. Muda um pouco o ritmo. Faça outra divisão. Certo? Então, é importante isso, você fazer a mesma coisa de várias formas. Às vezes, você vê um vídeo ou faz uma aula e o cara fala lá, pô, toca só a corda solta aqui e tudo e tal. Então, seja criativo, desenvolva mais isso, né? Faça outros ritmos, outras coisas. Se você vai tocar uma escala, não fique preso àquela coisa da digitação aqui, né? Saiba que aqui é o dó, aqui é o ré, mi, fá, sol, né? Saiba o que você está tocando. Porque daí você vai poder fazer isso aqui também, né? Você vai poder começar essa mesma escala por uma outra nota e achar essas notas. E como melhorar a sua criatividade? Aprendeu a escala de dó aqui, de dó a dó? Toque isso à vontade. Crie melodias. Você toca uma música. Aprendeu a levada de uma música e tal. Toque essa mesma música com outras levadas. Ouça o baterista, ouça a guitarra, o piano, o teclado. E tente encaixar outras levadas, não só aquela que o baixista fez. Tente fazer outras. Isso também é desenvolver sua criatividade. Faça música. Componha músicas. Aprendeu um exercício simples aqui? Componha alguma coisa. Não se preocupe. Ah, está certo, está errado. Não tem isso. Faça as coisas. Isso é desenvolver a criatividade. Quando você já tem uma experiência, já sabe como, que escalas que você pode tocar em cima de tais acordes, para criar melodias, para criar uma harmonia entre isso, entre os acordes e as melodias e tudo mais. Já tenha essa experiência e tudo mais. Faça, mude os arranjos das músicas que você toque. Faça introduções finais. Faça frases para tocar junto com o guitarrista. Mude as levadas. Tudo isso, tá? Tudo isso ajuda você a melhorar a sua criatividade. Isso é importante. Coloque isso. Um tempinho disso dentro da sua rotina. Outra coisa, imprescindível. Percepção. Melhore a sua audição. Quando você vai tirar uma música, tire de ouvido também. Eu sei que às vezes a gente tem que tirar uma música muito rápido, tocar com a banda, no final de semana, não sei o que. Aí recorre lá a um vídeo, uma tablatura. Pô, legal, está tudo aí. Está aí, é para usar. Mas, ponha na sua rotina de estudos tirar a música de ouvido. O que é tirar a música de ouvido? É colocar a música lá e começar a procurar aqui, sem auxílio de nada, sem auxílio de ninguém. Tá? É usar o seu ouvido. Certo? Uma dica que eu dou aí para quem está começando a tirar a música de ouvido e tal. Procure músicas fáceis, claro. Ah, mas eu não sei. O que é uma música fácil? Pergunte para os caras mais experientes. Pergunte para o pessoal que já toca há mais tempo do que você. Ó, que música que é fácil? Que o baixo é fácil? Que a sequência harmônica é fácil? Que eu possa começar a tirá-la de ouvido. E aí, cara, sem preconceito, ok? Tá? Vamos tirar a música. Não importa se é uma banda que você odeia. Daí. Não tem problema. Música é música. Tá? Vamos usar ela como ferramenta para melhorar o seu ouvido. Uma dica que eu dou também é cantar o baixo. Certo? Começa a cantar o baixo. Antes de pegar o seu instrumento, cante o baixo da música. Tenta usar a voz para cantar aquele trecho. Se há uma levada, tente cantar a levada que o cara faz. Tá? Você vai ver que vai ficar bem mais fácil na hora de passar para cá. Certo? Então, assim, tire música de ouvido. Cada vez o seu ouvido vai melhorar mais. Cada vez você vai tirar músicas mais difíceis. E cada vez mais você vai depender menos de outros recursos. Como internet, né? De tablaturas, de vídeos e de outras pessoas. Tá? Música tem que ter ouvido. Certo? Você pode usar aplicativos de treino de ouvido. E-a-training. Você tem isso aí em vários tipos. Experimente um, experimente outro. Gratuitos, pagos. Usa também. Tá? Isso aí é uma coisa que você faz sem o seu instrumento. Você pode fazer no ônibus, no caminho do seu trabalho, do seu curso. Você pode fazer no intervalo aí do almoço, no seu trabalho. É muito fácil. Certo? Então, ponha isso também na sua rotina. Certo? Outra questão. Sempre aumente o seu conhecimento. Sempre aprenda coisas novas. Mas tenha paciência com as coisas antigas. Ah, aprendeu a tocar em uma escala pentatônica? Pronto, já aprendi. Nunca mais vou estudar. Cara, aí você vai esquecer. Tente estudar. Sempre que você aprende uma coisa, ela vai somar para as outras. Então, ah, aprendi a tocar a escala maior. Legal. Agora eu vou aprender a escala pentatônica. Legal. Agora eu vou aprender o modo dórico. Legal. Então, você já tem três coisas para estudar. A escala maior, a pentatônica e o modo grego. E sempre lembrando. Isso no braço todo, em todos os tons. Certo? Então, amplie. Mas tenha paciência com as coisas antigas, tá? Uma coisa que eu costumo dizer para os alunos. Melhor saber muito de uma coisa do que pouco ou nada de várias. Certo? Tá? Então, melhor ser especialista numa escala e tocar ela super bem em todos os tons. Ser muito criativo com ela. Do que ser um amador, um superficial em tudo. Beleza? Então, leve isso. Tá? Leve isso para as suas práticas aí. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como estudar. Né? Como que você vai criar essa rotina. Bom, procure espaços aí. Os seus espaços vários na sua semana. Isso é muito particular. Certo? Agora, põe uma coisa na sua cabeça. Melhor estudar 15 minutos por dia do que 8 horas uma vez por semana. Certo? Não adianta nada. Se pegar um dia e falar, não, meu domingo eu vou acordar às 8 da manhã. Vou ficar com baixo até às 8 da noite. Vou ficar 12 horas estudando o meu instrumento. Só. Aí, de segunda a sábado, eu não vejo ele. Eu deixo ele lá guardadinho na bag e só vou pegar ele no próximo domingo. Cara, você vai perder praticamente as suas primeiras horas para colocar a sua mão no lugar. Tá? Então, não é assim. Procure tocar todos os dias. Ou se não der todos os dias, dia sim, dia não. A cada dois... Não passe de dois dias sem pegar seu instrumento. Tá? 15 minutos é legal. Já dá para você fazer alguma coisa. Você vai ver que se você conseguir, em uma semana, pegar seu instrumento 15 minutos, Todos os dias, no final dessa semana, a sua mão vai estar muito melhor. Sua percepção, sua visão de braço vai estar muito melhor. Então, pense nisso. Procure na sua semana. Ah, eu tenho uma hora na segunda-feira. Estude uma coisa na segunda-feira. Isso também é muito importante. Não adianta estudar... Ah, eu tenho uma hora na segunda, eu vou estudar tudo o que eu sei. Escala, você é criativo, vou fazer tudo. Não. Estuda uma coisa nessa uma hora. Se você tem mais uma hora na terça, você estuda outra coisa na terça-feira. Tem mais duas horas na quarta, estude outras duas coisas. Tá? Perceba que eu procuro pensar a hora. Tá? Para estudar. E uma outra coisa. Descanse também. Certo? Se você tem três horas em um dia, não estude as três horas sem parar. Estude mais ou menos entre 40 e 45 minutos. Pare. De 20 a 15 minutos. Aí você estuda mais um pouquinho. E parar é parar. Não precisa parar o baixo e começar a teclar aí no celular ou no computador. Não. Aí você não parou. Sua mão não parou. Para mesmo. Tá? Para evitar alguma lesão aí, alguma coisa. Certo? Isso é uma coisa muito importante também. Tá? Então faça isso. Procure dentro da sua semana o que você tem de... Dias de horas aí. E escreva. Eu preciso anotar. Eu anoto a minha botinha. Tá? Crie um ciclo. Certo? Se você estudou uma escala. Estudou uma harmonia. Estudou um groove aí um dia. Mesmo que ele não tenha ficado muito bom. Você, na próxima vez que você for estudar esse assunto. Estude outra coisa. Crie um ciclo. Tá? Mas não crie um ciclo muito grande também. Crie um ciclo de poucas coisas até você resolver essas coisas. Você inclui mais uma coisa nesse ciclo e vai rodando. Você inclui mais uma. Entendeu? Vai aumentando o seu ciclo. Tá? Não faça uma coisa muito grande, abrangente. Que vai demorar seis meses para você completar. Aí também não resolve. Tá? Pegue poucos assuntos. Dois, três assuntos. Vai dando um loop nisso. Aí quando você vai sentir que está começando a ficar legal. Você inclui um novo assunto. E vai dando um loop. Certo? Legal? Bom. Então é isso. Tá? Espero também, como sempre, digo aqui no final dos vídeos. Que vocês... Que eu tenha ajudado você aí de alguma forma. Que o vídeo tinha servido para alguma coisa. Tá? Conta aí com o seu comentário. Com a sua interação, né? Como eu disse no começo do vídeo. Esse vídeo foi feito por conta de pedidos aí que eu tenho recebido. Então fique à vontade. Temos aí e-mail, Facebook, os comentários, tá? Espero poder contar aí com a sua participação. Se você não está chegando agora no canal, não conhece. Vai lá, se inscreva. Semanalmente eu tenho colocado conteúdo aqui. E vamos ver se eu consigo até colocar com mais frequência. Ok? Então é isso, galera. Vamos estudar. Vamos lá.